Luiz, olha só onde é que eu tô, na Narciso e Chauvais do Alecrim, porque tá prorrogado o Bota Fora da Narciso. E já é barato, imagina, no Bota Fora. Léo, vem pra cá mostrar essa poltrona do momento, né? Eu mesmo, meu amigo, minha amiga. Poltrona Blotefly, ela era de 600 reais. Só hoje você vai estar pagando apenas 149,99. Uma poltrona lindona como essa, por apenas 149,99. Chega, Léo, vamos mostrar mais. Tomara que caia, viu essa toalha? Mas já caiu, caiu o preço dela. Ela é uma toalha bordada em fios de ouro. Léo, quanto é que tá essa toalha, pelo amor de Deus? 17,99, a famosa toalha de fios de ouro, meu amigo. 17,99. Você tá pensando o quê? Você tá pensando o quê? É agora, é o momento. Ah! Tem mais ofertas no Bota Fora. Já chama meu amigo Léo de novo aqui. Léo, que história é essa desse jogo de cama? Quatro peças, tá por quanto? Era de 70 reais. Olha aqui, foca aqui no meu câmera, mãe. Era de 70 reais. Só hoje você vai estar pagando 39,99, meu amigo. Quatro peças de algodão. Chega pra cá, Léo, que tem muito mais aqui. Esse lençol, Queen, coisa mais linda do mundo. O que eu gostei, porque tem estampa infantil, tem estampa floral, estampa holográfica. O que você quiser, meu amigo, por quanto? Por 19,99. Então você que tá aí, corre pra Narciso e Chovás. Tem no Centro, tem no Alecrim, tem no Igapó também, tá? A gente tá te esperando. Tchau, Luiz!